Vamos ver agora se tá tudo. Tá no alto. Quero que fique tudo no alto. Legenda. Deixa eu ver se estamos ao vivo. Se tá gravando o jogo. Que as vezes tá pegando o jogo sim. Legenda. Deixa eu ver se estamos ao vivo. Estamos ao vivo sim galera. Meu Deus eu tô muito emocionada. Eu tô bem Lara. Minha cachorra tá tentando ver se eu estou bem, mas eu estou bem. Eu estou muito emocionada com o jogo, entendeu? Eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. Então aqui eu estou. Eu sei que eu estou. Eu sei que eu estou com você algumas vezes. Eu estou sempre feliz de ouvir de você. É só que... Eu tô muito emocionada. Meu Deus. Eu tô muito emocionada. E eu acho que isso é o todo mundo. Eu amo ela. Nem sei jogar esse jogo, nem sei do que se trata, nem sei como é, mas eu tô muito animada. Eu tô muito emocionada. Ai, eu tô muito, 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 muito animada. Meu Deus, olha esse... Ai, esse gráfico, meu Deus. Tá rodando um vizinho. Quer dizer, isso não é o jogo ainda, mas... Eu tô bem, Lara. Como é que a chora tá... Demais, eu tô muito feliz. Ah, melhor não, né? Sou uma das piores, mas a máquina tá aqui, ó. Tá rodando. E agora tem espaço, porque eu resolvi o problema. Ai, não trava, não. Olha isso, mano! Olha a cara dela. Ai, eu tô estranhando a PC. Tô muito feliz. Agora vamos ver. Eu pus tudo no máximo. Não sei... Ui. Ui! Ui! Ui, 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 ui! Gente, calma. É que eu tô muito emocionada. Eu pus tudo no máximo, gente. Eu pus tudo no máximo. Não sei se vai morrer. Mas que eu pus tudo no máximo, eu pus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai. Era... O que aconteceu? Sei lá o que aconteceu. Meu Deus. Pera que eu nem vi aqui dentro, né? A pessoa está tão animada. Estou tão animada. Eu citei um grito agora. Desculpa, gente. É que eu tô muito animada. Eu tô muito... Olha que bonito. Tô até sem ar. Eu estou sem ar. Meu Deus. Eu estou sem ar. Obrigada, senhor, por isso. Obrigada, universo. Obrigada... Meu pai que me pagou o computador. Mas eu mereci. Tô estudando igual doida. Eu mereci. Foi um ano do cão. Mereço esse PC aqui. Opa. É... Essa raiz dela tá meio estranha. Realmente. Olha... Olha isso. Nem li. Nem sei o que você tá fazendo. Nem sei o que eu tô fazendo. O que eu tenho que fazer. Caguei. Não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô muito feliz. Uh! 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 Nossa, ela pula. Tá achando que ela tá fazendo balé. Ó. Ó. É shift. Eu sei que é shift, moça. Mas pera aí. Correi. Nossa, gente. Que bonito. Uh! Banheiro aqui. Ai. Até o cocô deve ser bonito. Vou dar uma cagadinha pra gente ver o cocô em ultra resolução. Aí eu tô com o microfone em cima de mim. Aí tá me atrapalhando o mouse. Ó. Vou tentar colocar o microfone um pouco mais longe de mim. Vocês me falam se minha voz vai sair baixo ou não. Eu acho que... Nossa. Acertei o microfone também aqui. Eu acho que não. Mas vocês me avisam. Se o microfone sair muito ruim, tá? Opa! Lago, você é bebê? Comigo? Nossa, agora que eu vi a... Verdade. Ela é bonita. Que bom que ela é bonita. Porque se ela fosse feia... Eu ia ficar muito brava. Verdade. Ela se informou lá na Luciana Junqueira. Dança balé. Saudades. Mentira, do balé não. Saudades do sapateado. Nossa, gente. Olha que linda. Ai. Deus. Nossa, é muito escuro. Tem uma luz. Luz. Na passarela. Que lá vem ela. Olha lá. Ela anda em cima dos negócios. Uh. 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 Ai. Fiquei presa. Desce. Ixi. Isso é alguém conversando? Eita, Maria. Ai, não. Ele não... Esse negócio. Sei lá onde que é. Ai, ó. Tem um janitor. Um janitor. Que eu esqueci o nome em português. Que eu sou bilingüe. Oi, moço. É. E aí. Eu vou... Eu vou... Ué, travou? Agora eu não sei se travou meu celular, porque a minha outra tela não funcionou. Infelizmente. Aí eu não tô conseguindo ver a Twitch no outro computador, tô tendo que ver pelo celular. Travou aqui pra mim? Travou pra vocês, quer dizer? Let me see se travou, ou se foi meu celular. Ah, que ótimo, meu celular que travou. Ah, Fih, quero ver as mensagens. Vou entrar aqui, peraí, gente. Só um minuto. Tem que entrar pelo navegador, que esse programa aqui vive travando. Nossa, que susto. Achei que tinha travado. Enfim. Let's go! Ai, tô muito animada. Ah, tá, falei, eu não vim daqui? Prossiga mais o departamento. Não, 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 não Kourtney Hope. Tum, 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 tum. Nossa, gente, tá muito bonito. É que não tem webcam, meu webcam chegou hoje, né? Só que eu não estava em casa pra recebê-la. Control. Aí o que aconteceu? Eu não estava em casa, né? Pra receber webcam. Não estava em casa. Aí eu não consegui. Eita, tô tocando aqui. Pegar a câmera. O que vocês estão tocando? Alarme. Fala a boca! Esqueci o que eu estava falando. Porque se vocês vissem a minha cara que eu estou jogando, ia ser muito engraçado a minha cara. Minha cara está... Hã? Eita! Onde é o escritório? Mas... Estava a maior barulheira. Ali. Ah, não sei. Qual que é o escritório de... Do diretor. E aqui? E aqui? E o que é isso aqui? Ah, é. Será que é essa? Essa é a sala do... Hum... Ixi! É... É... Por que estão me dando arma? Nossa! Ela não é a moça do... Walking Dead? É... Não é a moça do... Ixi Maria Se teletransportou Oh meu Deus não Deixa eu só mandar aqui Meu canalzinho Vamos lá Ai meu Deus Me deram vida Ixi Maria Me deram vida Me deram Ai Senhor Vocês estão me ensinando a pular agora Ai meu Deus Já estou matando ela Não comecei a jogar Já estou me matando Calma Vamos com calma Vitória Ai O que é isso? O que é isso? Ai É ver Ixi Maria Ixi Maria Ela 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 é Ela tem poderes Nossa Senhora Essa lasqueira Essa lasqueira Essa lasqueira Now you have a gun Oh Oh Para de andar Mas como é que Mas que Boçanha Candando Estou no treinamento Morre 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 diabo Morre diabo Ai que que eu fiz Morre diabo Morre diabo Morre diabo Minha arma Minha arma Nossa Morre Gostei não Já morri no tutorial Nossa É só o tutorial Já estou morrendo Como assim Como assim? Ah lá vai Para de andar Para de andar Quer ver Eu morrer de novo Morre diabo Olha lá O bendito Que me matou Filho da puta Tinha um outro ali Cadê? Vem Vem peitar Vem peitar Vocês não queriam Vem peitar? Vem peitar Vem peitar agora Cadê? Vocês não estavam Querendo peitar não? Vem peitar Vem peitar Vem peitar O que é isso? Eu estou feliz, feliz de estar aqui, e eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vamos, garotas! E agora eu tenho arma. Lá vai eu me matar. Eu estou até vendo me matando. Eita preula! Eita preula! Vixe! Eita preula! Veja! Eita preula! Que dia, eita preula! Vamos lá! Claro, não gosto! Eita preula. Sim! Que dia! Eita preula! Para poder! Um dia! Eeeh Meu Deus do céu Eu quero pra onde eu tenho que ir? Agora eu tenho que descobrir Meu Deus Prossiga mais no departamento Já tô perdida Chega ali, ó Como eu chego ali? Eu não sei Vou virar pra direita Meu Deus Tô apertando o botão errado sempre Ô caceta Ai morri de novo Nice Ainda não aprendi a jogar esse jogo Né? Como eu não aprendi a jogar esse jogo A gente fica bem perdido Calma aí, ó Caceta Calma aí Caceta Calma aí Tem mais que ainda tá fazendo barulho Tem mais que ainda tá fazendo barulho Sai Parou Tão uns cara voando Eu, hein? Tão uns cara voando Tão uns cara voando Tão uns cara voando Tão uns cara voando O que que é pra eu fazer? O que que é pra eu fazer? Quero Ximaria Eu tô escutando vozes Tão uns cara voando Não é legal Deixa eu ver o tab Tem que ir reto Deixa eu ver o tab Ai, tô escutando vozes. Parece que estão rezando. Não é pra cá. Gente, pra onde que eu tenho que ir? Vamos por aqui, vai. Vixe. E como que eu vou pra lá, meninos? Ah, pra cá, ó. Eita, que ali tem coisas. Deixa eu tirar. Tá muito vermelho pro meu gosto. Com tal executiva. Cultiva. Ahn... Oxe, Maria. Tão fazendo um culto aqui. Nossa, tô derrubando tudo. Tô derrubando tudo. Eles tão fazendo um culto. Espero que não seja satânico. Que eu tenho medo. Amém. Ai, Jesus amado. O que eu faço? Eu... Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Jesus. Não deu nem tempo. Eu vou morrer nessa brincadeira. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Óbvio. Deu nem tempo. Não posso voltar lá pra cima? Já querendo fugir. Do confronto. Eu peguei os negócios aqui. Eu peguei. Fechar aqui. Por que que eu posso ficar trancada aqui? Oi. Qual que é? Deve ficar trancada aqui dentro. Tá. Aqui tem os arquivos. Tá. Como que eu faço aquele negócio mesmo? Esse é o gacho. Vai ver. Ver de vitória. Será que eu não vou ver nenhuma vitória aqui? Isso. Ah, meu Deus. Queria muito saber. Ai. Já volta com... Eu já pego as coisas aqui. Por que que já não... hein... Probe. Bom... E aí... A gente vai.. E aí... E aí... Cadê? Deixa eu entrar aqui no buraquinho Que eu nem sei o que eu prontei Oh, busanha Nem eu sei o que eu prontei Nesse buraquinho aqui que eu entrei Ai, eu morri Ai, eu morri de novo Eu ia ter adorado esse buraquinho Mas eu gostei desse meu lugar Vou fazer isso de novo Deixa eu ver se tem outro buraco Tem ali, ó Oh, filha da mãe Como que eu aumento minha vida? Eles me ensinaram isso Como que eu aumento minha vida? Mas que saco Eu vou ficar meia hora aqui Pra conseguir passar Não, eu gostei mais daquele outro cantinho Mas tem que acertar aquele Matar aquele lá primeiro Adão, eu gosto de deixar E aí E aí Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Purifique o ponto de controle. O quê? Estimaria. Purifique o ponto de controle. Purificar o ponto de controle. Estimaria. Senhor amado. Hello? Hello? Ah... Gostei dessa roupa. Dá uma viradinha? Dá pra dar uma viradinha? Não tô falando com a voz? Ai, cadê? Como que eu falo com a voz? Não é aqui pra falar com a voz? Uai? Ah... Eu não sei. Não é aqui que eu falo com a voz? Fale com a voz no interfone da sala segura. Onde é a sala segura? Não é aqui? Interfone da sala segura? Interfone. Isso aqui é um interfone. Gente... I don't know. Ó, o meu negócio, quer ver? Tab. É aqui mesmo. Mas, Jesus. Vamos ver se aqui em cima é algum lugar. Ah, não tô entendendo é nada. Só sei que, assim, de todas as luzes aqui... Agora, o que aconteceu? O que não aconteceu? Eu não sei. Com quem que eu tenho que falar? Com quem que eu não tenho que falar? Também não sei. Ó, aqui tem um monte de coisa de rádio. Sai de cima da mesa! Menina, os modos! O interfone da sala segura. Onde tem o interfone? Esse aqui é um interfone? Isso é uma música? Isso também... Isso aqui é só um papel... Um... Coisa, um documento. O negócio pra eu abrir. Aquilo ali é um interfone? Brilhou ali pra mim. O que é isso? O que é isso? Ah, esse é o interfone. O que eu vou abrir? O que eu vou abrir? Ele vai abrir. O que é isso? E a sua orelha? Parece Spock. Nossa, olha os cílios desse povo! É, tá falando demais. Acabou que você não tá mais nem escutando o que você tá falando. É, tá falando demais. Meio. 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 Gente, parou o som É o negócio Que parou o som Ai, que arrepio O jogo Que parou o som Não, acho que foi meu fone de ouvido Que parou Tô Quero olhar o que tem lá dentro Só isso Ruído pra fora Ah, esse é o ruído Tadinho do ruído Só isso Cadê a pop? Ah, calma Tava te procurando Tava te procurando O que você acha? O que você acha? Você acha que você acha. Você acha? Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei. Você acha que você está aqui? Isso é um funeral. 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 Mas... É... 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 Eu não sei falar isso para mim. Eu temos visto os primeiros pais. Eu vi as encuentras de um livro. Por... O pior. Eu acho que é um livro em relação ao livro. Ele tem um filme em relação aos 스cólios. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa, pra onde que eu vou ter que ir pra chegar lá? Ai, sempre aperto o botão errado. Nossa, isso aqui tá vermelho. Senhor. Não vou pra lá, não. Vou descer aqui. Ai, pra quê? Tô com preguiça já pra tirar. Cadê você? Bota a cabeça! Ó, eu vou tirar, daí eu vou botar. Vamos! Vem, você também. Ai! Ai! Vou morrer. Pô, vou não me dar vida. Me dê em vida. Por favor, senão eu vou morrer. Ai, credo, que bizarro esse povo falando. Muito bizarro. Ai, tá vermelho aqui também. Nossa senhora. Credo. Ah, pera. Eu vou entrar ali não, porque eu tenho que entrar aqui. Ah, tá. Tenho que entrar nesse negócio vermelho mesmo, né? Que bom! Tchau. Tchau. Vamos lá. Ah, Fih. Sabia que eu ia morrer. Nossa senhora. Ai, não. Ixi, agora eu nem lembro pra onde eu saí. Não, foi pra cá, né? Ai, não vou ter que matar tudo de novo, né? Se eu tiver que matar tudo de novo, eu desisto de jogar. Onde que era? Ixi, gente. Ali. Não. Olha, tem um negócio aqui, peraí. Nossa, perdi vida. Que bonito, Vitória. Parabéns. Nossa, cadê? Aí, ali, ó. Tá certo. Nossa, que susto Filha da puta Mano Meu Deus Vou morrer Ai, não tô sabendo apertar o botão Eu não tenho mais vida Os caras vão me matar Dá pra correr? Dá Quer ir? Sabe o que eu faço? Não sei o que eu faço Eu volto lá e pra cima Ponto de controle Me recarrega a minha vida Ponto de controle era Aqui, ó Aí eu vou No ponto de controle Recarrego a minha vida Ah não, cachorrinha Parou Pronto Aí a gente volta lá Ai moça, desculpa aí Atrapalhar vocês Mas é... Ai, não é pra cá Mas é... É só uma... Ai, peraí Ai, rarinha Estratégia Que aí a gente vai Onde que é que eu fui mesmo? Aqui Gente E aí E aí E aí Nossa, o que que eu tô fazendo? Gente, não sei o que que eu... Tá, peraí, que eu já não sei o que que eu tô fazendo. Já perdi pra onde eu tenho que ir. Parabéns. Era lá embaixo, não era aqui em cima. Era alguma porta aqui embaixo. Essa tá trancada, não era aqui. Aqui, ó. Nossa Senhora. Mas é uma anta. Corre. Não, agora vamos entrar lá de novo, pelo amor de Deus. Não vão aparecer de novo, né? E aí Ok. E aí Ah, meu Deus, graças a Deus. Uh! Fui muito esperto agora, porque se dependesse de mim de sair ali do... com a vida que eu tava, eu tinha morrido. Muito bom. Muito bom. Nossa. Agora sim. Opa. Que eu tinha já mexido, né? Eu entrei aqui dentro. Deixa eu ver agora. Ai, tem que ir sendo aquele... Bom, eu vou parar por aqui. Por hoje. Eu vou parar por aqui. Mas obrigada a todos que assistiram e testaram comigo. O PCzinho lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Obrigada. Eu vou parar por aqui mesmo. Confirmar. Obrigada, pessoinhas. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.